Nós estamos unindo várias pessoas, várias entidades, nós estamos unindo todos em prol de uma pequena guerreira aqui na nossa Lagoa Vermelha. Nós estamos com a parceria do CTG Alexandre Pato, nós estamos com a parceria da Lagoa TV e da Lagoa FM. Eu quero trazer para vocês um pouquinho da participação do CTG Alexandre Pato nesta live, nesse programa solidário para a nossa querida Antônia. Todos vocês sabem, ou quem não sabe agora fica conhecendo um pouquinho mais essa história, de uma pequena guerreira, um pouquinho mais de dois anos de idade, peleando contra a leucemia. No decorrer do programa, nós vamos estar divulgando a conta para vocês fazerem as suas doações. Nós precisamos em torno de 60 mil reais para essa grande guerreira e com certeza nós vamos conseguir com o auxílio de vocês. Mas por ora, é hora de trazer um pouquinho do CTG Alexandre Pato. Para isso, o Cailon Pereira vai estar participando. Para isso, o Renato Bressan vão estar participando. E no final nós temos as nossas queridas prendinhas também, que vão estar aqui. Vamos ver um pouquinho dessa gurizada? E daqui a pouquinho tem um grande convidado para somar em prol da Antônia. Buenas, gauchada! Meu nome é Cailon Jacob Pereira e sou o guri galponeiro do CTG Alexandre Pato. Tenho 11 anos e hoje irei fazer um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. Meu nome é Renato Júnior da Silva Bressan, tenho 11 anos, sou o Pia Farroupilha do CTG Alexandre Pato e vou executar a música Missioneiro do Chubili. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês. A Antônia Bressanã é um passo de chula para vocês.